Eia, no mês que vem vai correr o salgadinho Só corre quem não tem medo de espinho Vaqueiro ruim fica no meio do caminho Nessa carreira vamos ver no que vai dar Eu tô torcendo para que o boi vá embora Já fui vaqueiro, mas você eu vou e agora Das outras vezes ele tem caído fora E dessa vez acho que vai escapar Lá de Segipte veio o vaqueiro morando Para correr em Pernambuco o barbatão Dentro do mato dizia o vaqueiro pavão Quem acha fácil venha nesse boi botão O boi correndo dentro da madeira arranca Não dá moleza pra vaqueiro e bota banca Levando toco, pedras e jurema branca No mameleiro, na catingueira e joar O boi laranja corre que muda de cor Da vaqueira ama ele vem sendo terror Fazendo pouco de cavalo corredor Quem bota nele vê os animais cansar O boi invicto vem dando carreiras boas A sua fama ninguém vai tirar à toa E uma toada na voz de um poeta zoa Pra salgadinho acho que vai demorar E uma toada na voz de um poeta zoa Pra salgadinho acho que vai demorar E essa toada é com posição do nosso Alexandre Vaqueiro Com participação de Rando do Gado Lá de Ceará Obrigado Com participação de miles de poucos Você Dafür